Você, tem gente que não tem dificuldade em perdoar os outros, mas tem dificuldade em perdoar as circunstâncias. Tem que te dar uma... não sei se é uma triste notícia. Você não pode voltar um segundo no seu passado. Essa é a notícia. Você não pode mais. Por que vai ficar se cobrando tanto uma coisa que você não pode mudar? Ah, mas eu não passei de ano. Agora é com o jeito de estudar. Ah, mas eu esqueci, a própria Belém, eu cheguei atrasada. O jeito é fazer uma maldição. Para de cobrar, para de cobrar coisas e você não pode mudar em nada. Verdade. Ponto. Vida nova. Vida nova. Amém? Amém. Eu sei que pessoas que estão com as imperfeições. E o perfeccionista, ele se cobra demais. Meu Deus. Tem que relaxar. Para com isso. Se foi pecado, se foi pecado que te atrasou, que te atrapalhou, pede perdão para Deus. Recebe o perdão de Deus. Se perdoe. Vira essa página. Rompe. Pode. Você não vai poder mudar. Isso mesmo. Ah, mas eu perdi que eu não lembro. Por quê? Eu não tinha sabedoria. Ah, Deus pede sabedoria e avança. Qual é o nome lá, gente? Eu não tinha ele. Ah, mas eu perdi aquele emprego que eu falei demais. Porque eu fiz aquilo que louverá. E agora? Eu não vou ter emprego. Se libera, peça. Libera, me atrapalha-se. E para de querer pescar o seu pecado com o mal no esquecimento. Onde Deus já lançou o teu pecado. Você fica lá chorando. Senhor, mas eu perdi esse medo. E Deus fala assim. Nem foi. Meu Deus. De quem? Meu Deus. Filho, meu Deus. Se me pega, amém? Amém. Aleluia. Amém.